Meu nome é Mário Francisco Juruena, eu sou professor aqui no Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento desde 2009 e venho desenvolvendo trabalhos junto ao programa de assistência, ensino e pesquisa em estresse, trauma e doença afetiva no HC e no Hospital Dia do HC. A gente vem trabalhando nessa área, a gente vai falar para vocês hoje do transtorno afetivo bipolar. Eu tenho uma formação extensa nessa área e dois mestrados no Brasil no exterior e um doutorado na Universidade de Londres e agora retornando ao King's College para desenvolver um programa de fellow pela Academia de Ciências Médicas Britânicas e da Royal Society, onde a gente vai trabalhar exatamente com o transtorno afetivo bipolar. Essa doença tão incapacitante que alguns colocam como uma doença da moda, mas na realidade ela já vem sendo descrita há muito tempo e tem um impacto muito grande na saúde mental dos pacientes e das suas famílias, impactando diretamente na sociedade. Do ponto de vista diagramático, a gente poderia dizer que todos nós vamos oscilar o nosso humor de acordo com as coisas boas que acontecem, ficando um pouco mais alegres, mais otimistas, ou um pouco mais tristes, mais pessimistas, de acordo com os momentos e eventos da nossa vida. O paciente afetivo bipolar tem um espectro de oscilação muito maior, ele passa da alegria e vai para a euforia, para a agitação, para a irritabilidade, para a grandiosidade, tudo que sobe tende a descer, ele passa da tristeza e vai para a depressão, depressão maior e esses polos opostos, eles acabam levando a um prejuízo no indivíduo, prejuízo no seu comportamento, no seu relacionamento. Como eu disse, é uma doença que já vem sendo descrita há muito tempo, se você olhar na Bíblia, por exemplo, o rei Saul era uma pessoa que oscilava o seu humor e isso fica bem claro em descrições, inclusive no tempo anterior a isso, no tempo dos gregos, Hipócrates já fala um pouco sobre as questões de comportamento ligado ao afeto, aos humores, mas é mais ou menos pelo século XVII que é a primeira vez que é cunhado o termo maníaco melancólicos, depois os franceses falam na folia circular, ciclotimia, Kraepelin, que tem uma contribuição muito significativa nessa área, vai falar sobre a insanidade maníaco-depressiva, tem um papel importante que vai influenciar todas as classificações do século XX, desde a primeira, o DSM-I em 1952, até a atual, o DSM-V que foi editado e publicado em 2013. Nessas evoluções a gente vai vendo que vai ficando mais clara o termo maníaco-depressiva, depois ele é cunhado como um termo bipolar para tirar o estigma, incluído características psicóticas, características catatônicas e um autor importante acaba colocando a questão do espectro bipolar, a questão dimensional da bipolaridade, que é o professor Akiskel. Para vocês terem uma noção clara, a gente acaba diferenciando os quadros depressivos dos quadros bipolares pela presença de mania ou hipomania, do radical grego menos, que eu vou descrever em seguida com mais detalhes para vocês. Mas o comportamento do humor maníaco vai se caracterizar principalmente por uma euforia exagerada, onde a pessoa tem uma autoconfiança e umas ideias de grandiosidade a respeito de si próprio, a respeito da sua capacidade, vai apresentar um discurso extremamente acelerado, falando muito rápido, muitas vezes não conseguindo colocar em ideias as palavras que acabam vindo ao seu pensamento, e por isso também age com muita impulsividade, não conseguem retardar as suas gratificações, principalmente em relação à questão da sexualidade, vocês vão ver que são pessoas hiperativas sexualmente, promíscuas e acabam tendo problemas também em relação a esse aumento da sexualidade. Tem comportamentos extremamente inadequados e muitas vezes imprudentes, e tem um dado interessante do ponto de vista vegetativo, que é a diminuição da necessidade de sono. Isso tudo se contrapõe com esse comportamento de humor disfórico, negativo, com presença de depressão, nós vamos ter uma aula que vocês vão poder ver também, vai caracterizar bem a depressão. Ansiedade, nós vamos ver claramente que esses pacientes não têm só quadros depressivos e maníacos ou hipomaníacos, mas muitas vezes vão ter sintomas bem típicos de transtornos de ansiedade. Um dos sintomas patognomônicos muito típicos é a irritabilidade. O paciente se extremamente pavio curto, que explodem com facilidade e facilmente ficam hostis, ou violentos contra terceiros, ou até mesmo com uma violência contra si próprio. Existe o quadro psicótico, muito característico, em alguns quadros maníacos, com delírios, alucinações, ideias de grandiosidade muito mágicas, alterações na ciência de percepção auditiva ou visual. Esses pacientes muitas vezes vão ter, classicamente, o que a gente chama de alterações cognitivas, sintomas cognitivas, como aceleração de pensamento, distração, crítica prejudicada e desorganização do pensamento, com prejuízo da atenção e confusão mental, caracterizam as disfunções cognitivas muito estudadas atualmente como um fator de prognóstico, de resposta ao tratamento em relação a essas perdas que o paciente bipolar acaba tendo na esfera neuropsicológica e cognitiva. Como eu disse para vocês, recentemente a gente tem falado muito do espectro bipolar, ou seja, a gente fala de diferentes gravidades numa questão dimensional. Quando eu era residente no século passado, a gente falava praticamente só do bipolar do tipo 1, que é 1% da população e esses 1% são os clássicos maníacos depressivos, os clássicos que vão ter esse episódio maníaco alternando com episódios depressivos. Lá pelos anos 70, um autor chamado Dave Donner descreveu o quadro bipolar do tipo 2, onde o paciente não tem o episódio maníaco franco, mas ele tem múltiplos episódios repetidos depressivos, alternado com algum momento que ele fica um pouco eufórico, um pouco agitado, um pouco irritável, mas é tudo um pouco hipomaníaco, não chega a ter a mania franca. O bipolar do tipo 3 é aquele que é tratado por antidepressivos, se imagina que ele tem um diagnóstico somente de depressão unipolar, mas ele faz uma virada maníaca, uma virada hipomaníaca. Nos períodos depressivos ele alterna com períodos de agitação, de euforia, de grandiosidade, induzido pelo uso de medicamentos antidepressivos ou drogas de abuso como cocaína, crack, maconha, álcool e anfetaminas principalmente são os que levam a maior indução de uma virada maníaca em depressivos. Mas a gente caracteriza bem a questão do tratamento para uma depressão unipolar, levando a essa virada maníaca. Ciclotimia, as oscilações de humor mais leves, mas que também trazem prejuízo. Os chamados temperamentos, principalmente temperamentos hipertímicos. Vocês veem que isso aqui é a parte de baixo do iceberg, que vai dar em torno de 4% da população. Então nessas diferentes gravidades nós acabamos especialistas, muitas vezes, reconhecendo só o bipolar do tipo 1, que é o clássico, que é mais fácil, que qualquer aluno de graduação deve fazer o diagnóstico, que é 1% da população. Depois disso nós vamos ter mais 4% a 5%, já descritos isso desde os anos 80, e cada vez mais estudados a questão do espectro bipolar. Então, eu tenho essa foto aqui do Rob Williams há muito tempo, muito antes dele tentar o suicídio. E sem dúvida ele tinha comportamento bipolar, isso aí é bem claro, descrito por vários colegas americanos que inclusive trataram dele. E a gente vê claramente que ele apresentava humor elevado, expansível ou irritável. Isso dura por pelo menos uma semana ou mais, caracterizando o episódio maníaco, com três dos principais seguintes sintomas. Isso é a classificação do DSM. autoestima elevada ou grandiosidade, diminuição da necessidade de sono, uma fala pressurizada, ele começa a falar e não consegue parar. Muitas vezes os pensamentos mudam. A pessoa está falando de um assunto, o Corinthians foi campeão do Brasil, mas não vai ser campeão da Libertadores. E logo em seguida fala, a Dilma vai receber o impeachment e o Eduardo Cunha vai ser caçado. Mas não vão prender o Renan Calheiros, porque ele é muito rápido. Então, mistura assuntos que não têm nada a ver política com futebol, com namoro. Se distrai com pequenas coisas. Está falando de um assunto específico, de repente presta atenção em alguma coisa que está acontecendo ali e esquece o fio da merda. Muito típico esse tipo de comportamento dos pacientes bipolares em episódio maníaco. Eles podem se apresentar também extremamente agitados, quando estão em uma crise maníaca, energética. A gente recebe pacientes lá no Hospital Dia, no nosso grupo de bipolares e também do ambulatório, onde os pacientes não conseguem sentar para fazer a participação no grupo. Eles, quando vão falar, têm que ficar caminhando de um lado para o outro, de uma maneira muito agitada. A gente vê frequentemente que eles se envolvem em muitas atividades de risco, se expõem em atividades de risco, gastos financeiros, bancarrota financeira, envolvimentos afetivos e sexuais inadequados. Tem comportamentos que vão dar prazer, vão dar bem-estar, mas vão trazer prejuízos sociais e ocupacionais importantes. O quadro hipomaníaco, eu já falei para vocês, na realidade é do radical grego hipo, menos, é um humor também elevado, expansível, irritado, só que dura menos tempo. Em vez de uma semana, vai durar pelo menos quatro dias. Isso é uma polêmica grande, se é dois ou três ou quatro dias, o DSM mantém os quatro dias. E também três dos seguintes sintomas, que nós já falamos todos eles, grandiosidade, diminuição do sono, mais falante que o usual, fuga de ideias, distratibilidade, a distração, agitação psicomotora e esse envolvimento com essas situações de alto risco. O que é importante aqui também é que a alteração do humor não é tão grave, ao ponto de causar um prejuízo social. Então, são pessoas que estão no nosso dia a dia, elas estão funcionando, são colegas de turma, são professores, são funcionários. Vocês vão encontrar na universidade uma possibilidade grande desses pacientes com esse comportamento. Elas não vão ter prejuízo ocupacional, não vão apresentar sintomas psicóticos, mas têm um sofrimento grande. Múltiplos episódios depressivos, nós vamos ver em seguida, alternando com múltiplos episódios hipomaníacos. O psicótico é o mais grave, é esse que realmente vai acabar sendo, muitas vezes, necessária a internação. A gente vai ver pelo menos um sintoma psicótico, de alucinação auditiva ou visual. É mais comum que apareça esse sintoma psicótico no episódio maníaco do que no episódio depressivo. Pacientes bipolares que estão estáveis, que estão, muitas vezes, recebendo tratamento, e estão, de alguma maneira, com características psicóticas, têm mais risco de recair. Duas a três vezes mais eles vão ter recaídas do que aqueles que têm uma história sem apresentar sintomas psicóticos. Então, é um quadro mais grave, mais recorrente, a bipolaridade com sintomas psicóticos. E o misto é aquele que vai ter os dois episódios simultâneos. Você vai ver, muitas vezes, no seu consultório, no seu atendimento, no hospital, pacientes que chegam chorando, tristes, depressivos, e, de repente, começam a apresentar sintomas de euforia, de agitação, sintomas de contapiada, ficar agitados, falando acelerado. Então, eles passam de um polo para o outro. Isso é muito frequente de a gente observar, principalmente em mulheres, mulheres jovens. Em geral, o paciente se apresenta muito mais excitável ou agitado do que eufórico. Ele alterna esse período de excitação, agitação, com depressão. E é raro ele estar eufórico, mas é um tratamento mais difícil, prognóstico também mais reservado. Um outro subtipo que nós vamos ter é aquele chamado ciclador rápido. Ele vai ter ciclagens, onde ele vai passar de episódios maníacos para depressivos, pelo menos quatro vezes em um ano. Quer dizer, isso é ir do freezer para o forno, quatro vezes por ano, em torno de 10% a 15% vão ter esse tipo de ciclagem rápida. A grande maioria são mulheres. E o prognóstico realmente é muito pobre para esses pacientes, porque o tratamento a médio e longo prazo não consegue manter esses pacientes naquela faixa de normalidade, sem o prejuízo que eu mostrei no início dessa aula. Então, basicamente, a gente tem esse quadro, quer dizer, o humor normal, que nós teremos mais ou menos nessa faixa do meio. Os episódios depressivos, que vocês vão ver bem detalhados numa aula de depressão em seguida. E também os episódios maníacos, que nós já descrevemos, onde há essa excitação, essa euforia, essa irritabilidade de uma maneira muito significativa. Hipomania, mesma coisa, mas num grau inferior, sem grandes prejuízos sociais, em geral, sem necessidade de internação. E o episódio misto, onde nós vamos ter os dois tipos de padrão, no mesmo momento, no mesmo passinho. Então, aqui nós temos uma síntese um pouco disso que eu estou falando, quer dizer, a mania, que é uma tradução do inglês infeliz para o nosso, para o português. O melhor seria a gente falar em euforia, porque mania predispõe aquela coisa de mania de coleção, mania de limpeza, que vai puxar muito mais para o quadro transtorno obsessivo compulsivo do que para o quadro bipolar. Mas, de qualquer forma, a mania é caracterizada por uma euforia, por uma agitação, otimismo e confianças exagerados, ideias de grandiosidade, pensamentos acelerados, fuga de ideias. Aqui é muito importante, gastos excessivos, a gente vai ver, aumento de impulso sexual, sintomas psicóticos, delírios e alucinações. Por pelo menos uma semana, e pelo menos três desses sintomas estando presentes, já caracterizaria um diagnóstico de um episódio maníaco. Por outro lado, nós vamos ter a depressão, que vai ter o humor depressivo, uma sensação de tristeza vazio, perda de interesse ou prazer por coisa que gostaria de fazer e não faz mais, inquietação, irritabilidade, alteração do apetite, alteração do sono e até ideias que a vida não vale a pena. Pelo menos três desses sintomas tem que estar durante duas semanas para caracterizar um episódio depressivo. Você vê que depressão é bem diferente de tristeza, tá? Então é um impacto grande na vida do indivíduo, a síndrome depressiva. E o estado misto são todos esses sintomas associados por pelo menos uma semana. O que a gente tem claro é de que o quadro afetivo bipolar é uma doença cíclica e recorrente. Vocês vão pegar pacientes que vão estar bem, vão estar eutímicos, que não vão ter nenhum problema, né? E esses períodos, às vezes, levam as pessoas, inclusive, a abandonarem o tratamento. Mas se isso ocorrer, aumenta o risco de sinais e sintomas aparecerem, de crises recorrentes voltarem, de tratamentos mais intensivos, mas, muitas vezes, progressivos sejam necessários para atingir uma remissão. O diagnóstico, ele é feito, na realidade, só no bipolar. Não existe uma outra doença que vai ter uma síndrome maníaca, não ser induzida por substâncias ou doenças orgânicas, que podem ter um comportamento semelhante, como alterações na tiroide. Mas, ao contrário da depressão que você vai ver em várias outras doenças psiquiátricas, doenças médicas também, a mania só vai ocorrer em pacientes bipolares. Importante, então, para esse diagnóstico, vocês veem que eu estou centrando essa primeira parte da aula só na questão do diagnóstico, a entrevista psiquiátrica, a história do paciente é importante ser bem vista. Quando começou, nós vamos ter pacientes que vão começar desde a infância, com esse quadro, muitas vezes confundido com déficit de atenção na infância. história familiar fundamental, aumenta muito, de maneira significativa, a questão de haver um parente em primeiro grau com história de transtorno afetivo bipolar. O exame psiquiátrico, o exame do estado mental que vocês estão aprendendo, realmente vai ajudar bastante a chegar nessas alterações cognitivas, na função do estado mental, para ver as alterações principais. Exame físico, que nós vamos ver em seguida que é um quadro que apresenta uma doença recorrente, outras doenças físicas associadas. Nós temos alguns testes que podem ajudar no diagnóstico e as abordagens farmacológicas também vão poder ser úteis para a gente confirmar esse diagnóstico. Nós vamos ter pacientes com perdas bem significativas, do ponto de vista social, a gente vai ver que muitas vezes, principalmente na fase depressiva, os pacientes vão perder autonomia, na fase maníaca vão se expor, também com prejuízos importantes do ponto de vista social. Se existem perdas, sejam elas econômicas, sejam elas familiares, perdas de entes queridos ou restrições financeiras, isso tudo vão ser fatores que vão predispor às principais recaídas ou recorrências do quadro. Nós vamos ver, sem dúvida, que esses pacientes vão ter uma perda no seu desenvolvimento de situações na capacidade mental, intelectual. Vão sair de um polo de euforia, de agitação, para um polo depressivo. Isso dá uma deterioração nas funções cognitivas de uma maneira bem significativa. Você poder identificar esse tipo de situação é importante para predizer um prognóstico e ver o risco que existe nesse desenvolvimento da doença. Então, o bipolar é uma doença crônica, nós temos que ver assim. É uma doença que tende a múltiplos episódios de recorrência, mais de 70% em torno de 3 quartos de pacientes vão ter recorrência em 5 anos, mesmo que façam tratamento adequado, integrando psicoterapia, que é importante também, com a farmacoterapia mais indicada para o quadro que o indivíduo apresentar. Mesmo assim, nós vamos ter uma grande recorrência nesse quadro, mostrando que o estado atual da doença estabiliza uma parcela importante dos pacientes, mas não previne recorrências. Os déficits psicossociais, profissionais, afetivos, pessoais, vão persistir ao longo da doença, as dificuldades psicossociais vão estar presentes no desenvolvimento desse indivíduo, e isso, sem dúvida, quanto menor for a inserção social que ele tem, sem dúvida que isso vai trazer uma predição de recorrência maior ou menor em cada caso. é uma doença relativamente bastante prevalente, se a gente for somar o do tipo 1 e do tipo 2, vai dar em torno de mais de 5% da população com o quadro afetivo bipolar, então é uma doença crônica, recorrente, que em geral começa na adolescência. Isso é uma coisa importante a gente ter claro de que é nesse período de final de adolescência onde o indivíduo tem que assumir algumas responsabilidades, enfrentar desafios importantes é que ele pode ter o seu primeiro episódio maníaco depressivo. Em geral, começa por uma depressão bipolar, uma depressão agitada, uma depressão explosiva com brigas, com abuso de substâncias, com gastos excessivos, enfrentamento de pais, autoridades. Ao longo da sua história, iniciando na adolescência, vai ter em torno de 9 a 10 episódios ao longo da sua vida. Muito frequentemente os bipolares vão precisar de hospitalização, com grandes perdas pessoais, familiares e também nós temos aí uma mortalidade bastante aumentada. Nós vamos ver que a doença bipolar, afetiva bipolar vai se associar a outras doenças psiquiátricas, vai se associar a outras doenças clínicas, físicas importantes e além disso existe uma grande mortalidade nesses quadros por tentativas de suicídio. Essa escala aqui ela é muito útil, pessoal, ela está validada aqui em português por um colega que fez a formação aqui na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão e ela coloca os principais sintomas que medem uma gravidade de episódio maníaco. A questão da elação ou euforia, alteração do humor, desinibição sexual, ela vai graduar o nível de desinibição sexual, o grau de irritabilidade para ver o curto que o paciente apresenta, essa questão cognitiva de acelerar o pensamento, fugir as ideias, ter um comportamento impulsivo, disruptivo, inadequado, também vai ser quantificado, o aumento da atividade motora, é outro sub-item que é quantificado para avaliar a gravidade do episódio maníaco. Esses pacientes em geral têm uma diminuição na necessidade de sono, eles tendem a dormir pouco, 3, 4 horas e acordar com muita energia, isso é muito característico, um sintoma bem característico, como também a capacidade de estar sempre com a pilha cheia, mil pelo Brasil, agitados com energia, e isso um conteúdo de pensamentos bizarros, ideias de que vão resolver os problemas da corrupção no Brasil, que vão, de alguma maneira, melhorar o ensino no Brasil, de que o Corinthians vai ser campeão mundial de novo, são ideias, pensamentos bizarros, um pouco distantes da realidade, alternados com o discurso acelerado, pressão, para a fala, como a gente já falou. A aparência também é outra coisa patognomônica, em geral, os bipolares se vestem com roupas muito chamantes, cores muito fortes, meio carnavalescas, assim, ou pinturas, mulheres com pinturas muito carregadas, e tem uma crítica inadequada de si mesmo e da maneira que se coloca em situações, às vezes, que precisaria ter um comportamento um pouco mais formal, as pessoas acabam se colocando de uma maneira inadequada e sem crítica. Como eu disse para vocês, então, o pico dessa doença que pode começar na infância é a questão da adolescência, então nós vamos ter aqui os primeiros episódios, principalmente na adolescência, 15 a 19 anos, mas pode ocorrer na idade adulta, mas é mais raro depois dos 30 anos, a grande maior parte vai começar ali antes dos 20, 20 e poucos anos de idade. Se é uma doença tão crônica, então, a gente impede a progressão dela com certeza, a gente consegue tratando diminuir as recorrências. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que teve o primeiro episódio aos 16 anos de idade, episódio depressivo, de irritabilidade, de agressividade, alternando com euforia, com acidentes de carro, com uso de substâncias, com promiscuidade sexual, com depressões, com ideias de suicídio, essa pessoa não tratada, ela vai ter vários outros episódios, em torno de 10 episódios até os 30 anos de idade. E eles vão ficar cada vez mais próximos, mais recorrentes e mais graves. Então, isso é uma questão que mostra a importância de a gente fazer o diagnóstico precoce e tratar precocemente os primeiros episódios. Existem algumas situações que vão ser disparo, que vão ser, de alguma maneira, gatilho para iniciar um quadro maníaco, depressivo. A perda de sono, por exemplo, você ficar pulando carnaval e sem dormir. Ou, ao contrário, pacientes que vão mudar o turno do trabalho, de repente, fazem plantão, e isso pode predispor viradas maníacas. Pacientes que abusam de álcool e drogas ou que estão em abstinência dessas substâncias, viram usando e param abruptamente, como, por exemplo, parar com a nicotina, de repente. É um fator desencadeante de um disparo afetivo. A gente tem, às vezes, pacientes que estão indo muito bem no tratamento e aí dizem, agora que eu estou conseguindo fazer atividade física e emagrecer, eu vou parar com o cigarro. E, ao parar com o cigarro, tem uma recaída muito grave, como se fosse a retirada rápida do melhor estabilizador até hoje estudado, que é o carbonato de nítio. Então, a retirada rápida dessas substâncias pode ter um disparo. Como o uso de antidepressivos, também pode induzir viradas maníacas, como a gente já falou, outras doenças clínicas também. Conflitos e traumas, pessoas que estão em conflitos e traumas nas suas famílias, luto recente, um sucesso repentino na sua carreira profissional. A gente, às vezes, atende aí duplas sertanejas que estouraram na parada de sucesso e aí acabam tendo comportamentos maníacos depressivos. Perda de suporte social, familiar, perda de emprego, mudanças circadianas, começam a trabalhar de noite. Tem pacientes que já foram para o Japão e tiveram viradas maníacas em um voo longo nessa alteração de fuso horário do leste para o oeste. Sazonalidade, a gente vê claramente que é um pouco mais distante do Equador, no sul do Brasil, por exemplo, que os dias no inverno são mais curtos e as noites mais longas no inverno. Isso predispõe também a viradas depressivas e euforias no verão em pessoas suscetíveis. Sempre essa questão, a questão ambiental vai impactar em pessoas suscetíveis, pessoas que tenham vulnerabilidade. Não são todos que vão acabar tendo esse impacto, esse disparo. Então, existe essa oscilação da depressão da mania, mexendo na velocidade no curso do pensamento, alterando de modo psicomotor e comportamental as funções do indivíduo. Essas alterações vão gerar mudanças no funcionamento dele, no relacionamento com as pessoas da família, do trabalho. E isso, sem dúvida, vai começar a trazer problemas do emprego, brigas na família. Isso tudo vai gerar estresse. E aí ele vai buscar, de alguma maneira, compensar isso com o sexo compulsivo, com o abuso de substâncias, vai dormir menos, e aí vai depois ficar depressivo, ficar eufórico. Esse é um ciclo vicioso que, em geral, só é interrompido com o tratamento. Muitas vezes, um tratamento intensivo de uma internação, quando for o caso mais grave. Agora, a gente falou muito de mania, falamos de hipomania também. Esse aqui são dois estudos do mesmo autor, publicados em um jornal bem importante, o JAMA, de Psiquiatria, Arcaio de Neuropsychiatra, que ele mostra claramente que, ao seguir Bipolares I, Bipolares II, por 12 anos, ele viu que a metade dos Bipolares I ficavam com sintomas nesse período. E a grande maioria deles, quando ficava sintomático, dois terços, era por sintomas depressivos. Quer dizer, a mania, no caso, era responsável, ou hipomania, por só 20% dessas recorrências. No Bipolar do tipo 2, que não tem nunca mania, a grande maioria que ficava sintomático, 90 e tantos por cento, era também por um episódio depressivo. Só 2% ficariam hipomaníacos nos Bipolares do tipo 2, nesse segmento de 12 anos, observando o tipo de recorrência. Então, na realidade, mesmo nos Bipolares, a depressão é o problema. É aí que ele vai procurar atendimento, é aí que ele vai ter sofrimento, é aí que ele vai tentar o suicídio, é aí que ele vai abandonar o tratamento, é aí que a família vai sofrer. Claro que existem problemas graves também, os episódios maníacos e hipomaníacos, mas isso, em geral, não é o mais frequente. A outra questão que eu falava para vocês, quando eu era residente no século passado, a gente aprendia já na graduação, de que a depressão maior, Major Depressive Disorder, estava acompanhada e casada com os transtornos de ansiedade. Isso é parcialmente verdade, vocês estão vendo aqui que quase 60% dos deprimidos vão ter qualquer transtorno de ansiedade, agrofobia, pânico, fobias, mas no bipolar isso é mais grave ainda, quer dizer, o bipolar, quase 75% dos pacientes com transtorno bipolar vão ter comorbidade com transtornos de ansiedade. Aqui, os transtornos de ataques de pânico vão ter em torno de 60% de comorbidade junto com os sintomas bipolares que nós estamos falando. Então, é muito frequente você encontrar transtornos de ansiedade em pacientes bipolares e isso não exclui o diagnóstico, pelo contrário, o bipolar acaba englobando esse diagnóstico e agravando o prognóstico desses pacientes. O espectro impulsivo-agressivo que eu falava, ele vai fazer parte desse chamado espectro bipolar, a autoagressividade, mas várias outras doenças que vão ser também comórbidas como nós estamos falando, transtornos de personalidade, compulsões sexuais, abuso de substância, estresse pós-traumático, nós vamos ter uma aula também sobre isso, transtorno do controle de impulso, transtorno do desenvolvimento, tudo isso vai levar a esse comportamento, por isso que às vezes o diagnóstico do bipolar fica também prejudicado e é frequente a gente ter um diagnóstico errado, mesmo especialista, muito mais médico generalista como a maioria de vocês vai ser. A impulsividade, você sabe que é uma inabilidade para retardar uma recompensa, vocês estão aqui assistindo uma aula, estudando, porque vocês querem atingir objetivos, se vocês tivessem a necessidade de se gratificarem, imediatamente vocês iriam ativar áreas de prazer que dão um retorno mais imediato do que estudo. Uma outra forma de impulsividade é que o bipolar chega num ambiente, como eu estava dizendo, ele é incapaz de avaliar o contexto que ele está entrando, uma sala de aula, uma sala de palestras, uma festa, e aí se comportar de maneira adequada àquele contexto. Ele acaba, de alguma maneira, se expondo de uma maneira impulsiva. isso também queima o filme do bipolar. Nesses comportamentos impulsivos, nós vamos ver frequentemente a tendência a fugir daquela angústia, daquele sofrimento que a depressão leva, associada à bipolaridade, e buscar uma saída no suicídio. Outras saídas muito frequentes nesse sofrimento, nessa angústia que o paciente passa, é a questão do abuso de substâncias. Álcool e drogas, geralmente, é uma comorbidade que nós vamos ver em seguida muito grande nesses pacientes. HIV positivo, nós vamos ver que comportamento sexual de risco de pacientes bipolares é bastante importante. É importante avaliar isso nos pacientes HIV positivo. E problemas psicossociais, nós vamos ver de relacionamento familiar, no emprego, na sociedade como um todo. O bipolar é aquele troublemaker que acaba criando problemas, brigando, discutindo com as pessoas na maioria das situações que se relacionam. as comorbidades, nós falamos que são muito frequentes, falamos de ansiedade, falamos de abuso de substâncias, muito frequentemente transtornos alimentares, você vai ver que os pacientes vão tentar se gratificar também através da alimentação. Na aula de estresse pós-traumático e trauma, nós vamos abordar um pouco isso. Transtorno de personalidade é um diagnóstico diferencial, vou falar em seguida. E também comorbidades médicas são muito frequentes. Mais de 60% dos bipolares vão ter comorbidade com álcool e drogas. mais de 80% vão abusar do álcool, mais de 30% vão abusar da cocaína e quase 30% da maconha. Isso aqui são índices muito maiores que a população em geral. E, sem dúvida, isso vai trazer prejuízo para a saúde do indivíduo. O bipolares vai ter essa cara alegre, essa expressão facial simpática, mas vai tender ao ganho de peso pelo uso de substâncias, pelo transtorno alimentar e pelas medicações também. Muitas delas vão gerar sedação e isso vai levar a que ele abandone o tratamento. Já me perguntaram nas aulas aqui do quarto ano se os bipolares morrem mais que a população em geral. Eu respondo que eu acho que não, eles morrem igual. Uma vez a gente vai morrer na vida, mas os bipolares tendem a morrer mais cedo, porque há um aumento da morbidade, da mortalidade por doenças médicas muito características ligadas à mortalidade, como doenças cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, de câncer, obesidade, aumenta o sedentarismo nesses pacientes, abuso de substâncias como o próprio tabaco. Todas essas doenças são fatores de risco e elas não são em geral tratadas pelo clínico nem pelo psiquiatra, que deveriam tratar e trabalhar conjuntamente. Nós, psiquiatras, trabalhando integrado com vocês, clínicos das diversas áreas. E aí nós podemos reduzir, sem dúvida, a mortalidade desses pacientes. Um dos casos que a gente não conseguiu reduzir a mortalidade é desse ator bem conhecido, que ele acabou se suicidando, um ator que tinha um talento enorme, o Rob Williams, e aqui vocês estão vendo uma foto dele na véspera do seu suicídio. Ele foi numa rede de fast food americano e a atendente reconheceu ele e tirou uma foto com ele e colocando isso nas redes sociais. Nós estamos vendo aqui uma pessoa que está depressiva, que está com uma face bem prejudicada. Será que vocês reconheceriam o risco de suicídio em um paciente que tinha uma outra face, um outro comportamento, mas que tinha uma história, sem dúvida, de oscilação de humor característica. Nos seus próprios filmes, a gente vê como ele tinha essa capacidade de interpretar nos polos opostos da euforia, da alegria e da tristeza, da depressão, que abusava de álcool e drogas, tinha diagnóstico já de quadro bipolar e, além disso, estava com uma doença neurológica incapacitante e degenerativa importante. Então, realmente, a gente poderia predizer que ele estaria com um risco aumentado de suicídio e poder, com isso, prevenir que a gente perdesse precocemente um talento como ele. Importante a gente ter claro que o bipolar é excesso e as depressões, como eu disse, bipolares, são diferentes das depressões que não vão ter mania e euforia. As depressões bipolares que vão se alternar com os episódios maníacos e pomaníacos vão ter muito abuso de substâncias, vão ter muita história familiar, frequentemente vão variar com as estações do ano, frequentemente vão começar na adolescência, frequentemente vão ser ligadas a depressões pós-parto, frequentemente vão ter episódios psicóticos, frequentemente, como nós vamos ver na aula de depressão, vão ter depressões com características atípicas, compulsão por doces, carboidratos, substâncias calóricas e muito sono quando estão depressivos, vão ter uma labilidade muito grande no seu humor, vão ter recorrência nesses episódios muito frequentemente, vão ter tendência a desenvolver quadros maníacos e hipomaníacos usando antidepressivos e vão ter episódios depressivos mais curtos do que os unipolares, com perda do tratamento, muitas vezes está tratando para depressão e não melhora só com antidepressivo, isso é indicativo de ser uma depressão bipolar que pode estar alterada com um quadro misto e hipomaníaco. Então, depressões bipolares são geralmente tudo de muito, tudo de excesso, tudo que você, em princípio, não vai encontrar na depressão unipolar e você vai encontrar de uma maneira muito nítida nas depressões bipolares. Um diagnóstico diferencial importante é com transtorno de personalidade borderline, nós vamos ter uma aula sobre isso, mas às vezes na prática clínica para especialistas isso também é importante de saber e às vezes chegam pessoas leigas dizendo, me deram um diagnóstico de transtorno de personalidade de borderline que na realidade não é um quadro afetivo bipolar porque o quadro começou na adolescência, a personalidade não está formada na adolescência, não dá para dar um diagnóstico nesse sentido. Mudança do humor espontâneo também, mudança de humor por meses ou dias no bipolar não é o que ocorre na personalidade borderline, humor eutímico, disfórico, muitas vezes com euforia e ansiedade, ego distônico, tem uma impulsividade em alguns momentos, ela não é crônica como no border, tentativas de suicídio ocorrem muito frequentemente bipolares, elas estão relacionadas aos episódios depressivos recorrentes, no border não tem uma relação direta nos episódios, um quadro bem interessante é que o bipolar raramente vai se automutilar, se cortar, se queimar e o borderline frequentemente vai ter automutilações, os bipolares vão ter tendência a se referir sempre à depressão, aos sintomas depressivos, o borderline emocionalmente estável, vai falar de uma sensação de vazio, você não vai encontrar história familiar de bipolaridade em border, você encontra frequentemente história de bipolaridade na família dos bipolares ou de depressões recorrentes. Para fechar, pessoal, falar um pouquinho sobre tratamento, quer dizer, os tratamentos ajudam, sem dúvida, a diminuir a sensibilidade a situações estressantes, a diminuir as recorrências, aumentar a aderência ao tratamento e diminuir a refratilidade do quadro. Então, tratamentos psicossociais, psicoterápicos e farmacológicos, eles vão abordar tanto os episódios agudos da doença, como também tratar as comorbidades que nós falamos do indivíduo. Mas a gente tem que ter claro que como uma doença crônica, ela tem de ser algo que a gente tem que tratar ao longo da vida, manter o indivíduo bem, evitar as recaídas e as recorrências. Então, não é só apagar o incêndio da crise maníaca ou depressiva, da tentativa de suicídio, de quebrar os pratos, etc. Tratar também abuso de substâncias, personalidade, transtornos de ansiedade, sintomas que não ficaram bem, mas tendo projeção para que isso seja um tratamento a médio e longo prazo, a gente poderia dizer, talvez, para o resto da vida. Medicamentos nós vamos ter desde os anos 40, o ECT, o lítio realmente traz um novo momento para o tratamento dos quadros bipolares, os de antidepressivos ajudaram a prevenir recaídas, mas alguns induzem mais viradas eufóricas. Os anticonvulsivantes como a carbamazepina, o valpurato de sódio, o divalpurato, trazem um papel muito importante para estabilizar o humor junto com o lítio. Anticonvulsivantes como a lamotrigina são úteis para depressões bipolares e a nova geração de antipsicóticos tem mostrado eficácia também para prevenir recorrências na oscilação de humor. A gente tem visto que alguns fármacos são melhores conceituados no ranking de acertibilidade, tolerabilidade, talvez seja a melhor tradução, e eficácia. A gente vai ter, por exemplo, a ketiapina que é muito útil para depressões bipolares, o lanzaapina apesar do ganho de peso ela tem uma eficácia bastante grande, a risperidona também, a aripiprazole, aqui nós vamos entrar com os anticonvulsivantes caromazepina, valproato e o lítio com um papel importante também de eficácia terapêutica apesar dos prejuízos que ele pode trazer para a tiroide que tem que ser monitorizada e para a função renal. Mas em geral são fármacos que têm mostrado uma eficácia bastante grande. Aqui nós temos as diretrizes para tratamento, tem várias, essa aqui é uma delas da Associação Internacional de Transtorno Bipolar do qual a gente participa e realmente incluíram aqui no grupo canadense vários pesquisadores internacionais e o CAMAT talvez aqueles que estão interessados em aprofundar as diretrizes de tratamento tenham noções bem claras sobre as indicações para cada um dos subtipos de quadro afetivo bipolar. Só para ter uma noção para vocês, a gente vê aqui como é diferente tratar um paciente que está tendo alguns episódios maníacodepressivos, a diferença entre o tratamento com o lítio e com o valproato comparando com o placebo, o tipo de melhora de sintomas é muito significativo. Com a cronicidade da doença, o lítio acaba perdendo um pouco de eficácia e o valproato acaba mostrando uma eficácia maior. Por outro lado, o lítio tem um papel, mesmo que ele perca eficácia para tratar o humor, de prevenir o suicídio. É o único fármaco que é preventivo do suicídio. Então, realmente, a gente tem que ter claro qual é a indicação do paciente. Psicoterapia tem mostrado eficácia bastante grande, psicoterapia cognitiva melhora bastante e algo que todos vocês podem e devem fazer é a chamada psicoeducação. Conhecer o que é a doença que nós estamos fazendo aqui, as causas, os principais sintomas de mania e hipomania, os principais sintomas de depressão, das condições mistas e comórbidas, como é que a doença evolui, os principais estabilizadores do humor que nós falamos aqui, drogas antipsicóticas, antidepressivas, que podem ajudar a tratar esse indivíduo, aprender a detectar os episódios precocemente, as situações de risco para desencadear novos episódios e o que fazer para enfrentar a crise quando o paciente tiver uma recorrência do quadro. Isso aqui é um modelo simples de oito sessões que a gente procura fazer com pacientes e familiares explicando as questões da doença, do curso da doença, do tratamento e que ajuda significativamente a prevenir recaídas e aumentar a adesão ao tratamento. Eu termino para vocês com uma frase, na realidade, uma parte do livro da psicóloga Kay Jemison, que é uma das maiores autoridades mundiais de bipolar e nos anos 90 ela escreveu a sua autobiografia Uma Mente Inquieta, que tem uma na frente, onde ela descreve claramente que ela, o maior especialista em bipolar, é uma paciente bipolar. Ela fala assim, a doença maníaco-depressiva distorce o humor dos pensamentos, incita comportamentos terríveis, destrói a base do pensamento racional e frequentemente corrói o desejo e a vontade de viver. É uma doença de origem biológica, ainda que se sinta suas experiências do ponto de vista psicológico. Uma doença que é única em conferir vantagem e prazer, ainda que traga sofrimento, quase insuportável e tão, não raramente, o suicídio. Quer dizer, ela passou por tudo isso, tentou o suicídio, mas no final, conhecendo a doença, se tratando adequadamente, ela diz, eu sou feliz por não ter morrido de minha doença, feliz em ter recebido o melhor cuidado médico e psicológico e feliz em ter os amigos, colegas e familiares que tem. Então, realmente é uma doença muito interessante, onde o paciente oscila de forma muito nítida, onde ele tem capacidades cognitivas muito aceleradas. Vocês vão ver, são pessoas muito interessantes, muito inteligentes, com vivências muito grandes, que passam de um momento de grande capacidade para um momento de retardo psicomotor, de sofrimento, de tristeza, de ação suicida. Então, é uma doença fascinante de estudar e acho que todos que estudarem um pouco vão poder ajudar pacientes e familiares, mesmo que não sejam especialistas. nosso grupo pessoal que funciona aqui no HC, estresse, trauma e doença afetiva, meu e-mail, mantenha o contato que vocês precisarem, a gente está disposto também a fornecer mais material para vocês sobre esse tema. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.